E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte, hoje eu tô trazendo mais um vídeo da nova classe The Sapper Safador em português E hoje eu vou tá fazendo o review da arma AW1 Que tanta gente critica Eu também criticava, quando eu vi os vídeos de gameplay eu falei Nossa, que lixo mano, puta que pariu Mas aí eu comecei a jogar com ela, eu comecei a entender o fundamento dela Pra quem não sabe, essa arma é meio que uma fusão De duas armas da classe Caçador de Recompensas Que seria a arma SLS-3 Essa primeirona aqui, vocês vão entender o motivo E depois a AR-34, é meio que uma fusão das duas Por que uma fusão das duas? Eu vou explicar agora pra vocês É assim, essa arma, ela tem aquela mira teleguiada Então você não precisa mirar, claro, você precisa mirar Mas não completamente, ela tem um círculo no meio da tela E ele já vai dar aquele negocinho vermelho, sabe? Já vai buscar o oponente pra você Então isso é um ponto facilitador É a famosa mira burra Mas diferente da SLS Você não precisa carregar A SLS, pra quem já viu, ela tem que carregar primeiro Quando você dispara, ela solta uma rajada de uma vez E essa daqui não Essa daqui, você pode dar o tiro contínuo Você não precisa ficar esperando carregar nada Não tem essa questão E a AR-34, por causa do design Meu, o design é muito idêntico à AR-34 Até o jeito dele segurar, ó Você pode comparar aí Que, meu, é idêntico É idêntico, galera Então, essa arma é uma fusão de ambas E como você pode ver Aqui não tem muito o que personalizar No meu gráfico aqui Morte, estilo e precisão Tá tudo zerado Mas eu não sei porquê Porque eu já joguei pra caramba com ela E esse gráfico aqui Essas estatísticas eram pra tá Mostrando, né Eu acho que é bug Aqui eu já melhorei ela 100% Não tinha muito o que fazer Só estendi o pente aqui, ó E aqui no gráfico Você pode ver Que o dano dela é baixíssimo Exatamente Muita gente reclama dela Por quê? Porque não consegue matar Mas, cara, essa classe Não é pra você matar só com a arma Você tem que usar as torretas As torretas fazem parte de você Então, quando você aprende Quando você entende Que isso é necessário Aí o jogo fica bem mais dinâmico Você consegue extrair Muito bem Essa classe Então, você pode ver Que a precisão dela é 100% Porque alto mira É mira burra Alcance É baixo Mas se você ficar dando rajada de longe Você vai matar A taxa de tiros é alta O pente Malemar E a mobilidade bacana Então, assim Aqui eu deixei uma camuflagemzinha De comandante VIP Aqui eu deixei ela no O pente no máximo Eu não uso ornamentos E aqui, ó O bico O bico, ele não tá no full Então, o fullzão aqui Que ainda vou desbloquear Ele aumenta levemente o dano E reduz levemente a precisão E... Perdão Calma aí É Ele aumenta o dano Perdão E aumenta levemente a precisão E reduz um pouco o alcance No caso Da forma que tá aqui Eu acho que já tá um Best setup bacana O punho O punho Ele não vai interferir Aqui, ó Você pode ver que Não interfere aqui no resultado Porque geralmente o punho Aumenta a precisão Então, os últimos punhos aqui Fica Basicamente Ao seu critério Porque a precisão dele É muito boa Então eu deixo o punho no máximo Aqui também Então é isso Essa arma Você tem que mirar Galera Mirar Assim Ela não tem a mira Mas você tem que Procurar deixar o inimigo Dentro do Circulozinho Que tem na tela Pra sua precisão Pra sua precisão ser Maior E assim A animação de reload Dela É muito demorada É que nem A R34 Demora pra caramba Então cuidado No reload Dela, tá? Pra você não sair No prejuízo Pra não sair No prejuízo E outra dica Cara É assim As outras dicas Vai ficar pra Dicas da classe Deceper Que eu vou estar trazendo Então Referente a essa arma Não tem muito O que falar dela Eu vou deixar A gameplay rolar Aí E vocês vão ver Na jogatina A forma Que eu vou estar Movimentando Atirando Colocando As torretas E tal Mas eu peço Que nesse vídeo Vocês frisem A questão da arma Né? Porque É o review Dela E outro vídeo Aí eu farei De dicas Para a classe Deceper Ainda tô jogando Ainda tô pegando Experiência Mas já conto Com o seu like Desde já Se você não é inscrito Cara Se inscreve no meu canal Ativa o sininho Para você receber Todas as notificações Aí na tela Do seu celular E tamo junto A gameplay vai rolar E é isso Valeu Falou Fui Piu I like What's happening Here E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 EMP strike good to go. Activating EMP. Recon mobilized. EMP. 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 Inscreva-se. 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 Inscreva-se.